e bem-vindos a décima primeira semana do projeto rp na meia maratona e é isso aí bom terça-feira é e hoje a gente já começa com um treino super importante meia hora em um pace de prova a 4 e 40 é tem aquecimento 15 minutos e depois um desaquecimento de 15 minutos também então vai dar cerca de uma hora de treino trouxe o fonezinho para dar uma ajudada aqui do pin embora começar a semana com o pé direito mais animado as coisas estão indo bem as pernas estão razoavelmente boas e isso aí bora curtir o treino aí rapaz o tanto que choveu já era véi pois aqui vamos já era tio ó dos dois lados véi vixi filmar aqui pra vocês bom já tô chegando tô terminando no aquecimento tem que voltar mas que ó dá uma olhada tá maluco véi e choveu pra cacete ontem vai muito 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 três minutos começa a tortura e oi 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 o bom, domingo como vocês viram eu fiz o último treino da semana 10 foi um longo progressivo fiz super bem, me sentindo bem e hoje, eu tava com as pernas boas, apesar de ser terça-feira eu dei um dia só de descanso de um treino pesado de 18k eu saí pra correr me sentindo bem cara, levei a câmera fiz o treino com a câmera na mão, filmando e tipo assim é óbvio, eu saio pra treinar com a câmera assim que eu levanto o braço desse jeito meu batimento sobe, sobe ali tipo, se tá 150 vai pra 160 158, então sobe relativamente bastante mas, qual que é a questão eu saindo no aquecimento o meu coração não tá num ritmo tão baixo ele tá num ritmo acelerado ali 150, 148 o que é confortável pra mim mas não é nos meus primórdios não é perto de quando tava no meu auge que tava mais baixo só que o que que tá acontecendo quando eu puxo pra 440, 430 de pace ele não estilinga tanto foi a mesma coisa que aconteceu no domingo então significa que tá legal tá bom tá eu entrei ali numa zona de cruzeiro que se fala, né tipo, você pega o ritmo e manda a bala e me sentindo bem e eu terminei os 30 minutos geralmente quando eu fazia esses treinos eu terminava os 30 minutos e meio que desabava, né tipo, tinha que andar e dessa vez não tanto é que eu eu parei eu saí de 430 pra 530 parecia que 530 tava parado é a sensação que dá meio maluca e e aí no finalzinho agora meu, meu corpo puxando de novo pra subir o pra baixar o pace, né bati RP no 5K hoje então eu bati RP em todas as distâncias menos na maratona então bati RP no 1K 1 milha 5K 10K e 21K então literalmente planilha dos ARPs ó o recorde antigo era 23 minutos e 7 23 minutos e 7 segundos no 5K agora é 23 minutos e 01 treino de hoje é 54 minutos e 27 segundos 165 batimento médio 11km e 10 metros pace médio de 4,57 aquecimento 15 minutos 2km 670 metros pace médio de 5,38 primeira corrida 20 minutos pace médio de 4,40 tá? deu um total de 4km dos anos 90 então 4,40 é o meu pace exato de prova pra fazer em 1h38 a meia maratona os outros 10 minutos ao invés de eu tá mais cansado e fazer pra cima de 4,40 eu fiz pra 4,34 2km e 19 e depois o cooldown que é o desaquecimento 9,27 no pace médio de 5,3 1km 870 metros então basicamente treino o treino inteiro foi 11km e deu abaixo de 5km por minuto quando eu comecei a correr viu tipo era meio loucura assim o sonho era correr 10km depois o sonho era correr meio maratona depois o sonho era correr a 5,30 depois o sonho era correr a 5,0 e tipo assim o sonho muito distante pra mim era imaginar que um dia eu correria 4,30 4,40 e é um negócio que tipo assim tá pra fazer 2 anos agora que eu comecei a correr em janeiro faz 2 anos que eu comecei a correr e já é uma uma realidade né acredito eu que estou próximo disso e se Deus quiser vai dar tudo certo na prova bom a gente volta com os próximos treinos essa semana o volume já cai um pouco as easy runs são de 45 minutos o longo do final de semana não é longo é 50 minutos é menor que esse treino é um treino bem parecido com o de hoje então estamos no caminho certo agora acredito que a tendência é diminuir volume e intensidade e recuperar o corpo pra prova que já está aí vem Luciana vamos treinar Luciana minha corredora vai vai amor minha atleta e aí e aí Se inscreva no canal Bom, treininho feito, ontem eu tinha feito um easy run também, acabei nem filmando pra vocês, mas a gente tá aqui ó, tentando, como que fala? Juntar os baldes que a gente jogou, essa semana vai encerrar amanhã, que é meu treino que não é longo dessa semana. E domingo, a corridinha com a Luana, single cara com a Luana, que vai ficar um vídeo separado pra vocês. Música Ai, tá aí. Nossa, hoje eu tava horrível, cara. Se fosse hoje a prova, eu tava ferrado. Me sentindo muito fraco. Apesar de não ter tido longa essa semana, a gente tá fechando ela com 47km, 46.9. Tava com o ritmo cardíaco muito alto hoje. Tá certo que eu fiz fortalecimento de perna ontem. Eu vou fazer mais um fortalecimento de perna no início da semana que vem. E depois já era. Não vou mais fazer fortalecimento até a prova, pra poupar os músculos, né? Treino de hoje, 10km e 10m, ritmo médio cardíaco de 164, pace médio de 5 e 5, tempo total de 50 minutos e 52 segundos. Bom, nos intervalos, 15 minutos de aquecimento a 5 e 28, os primeiros 15 minutos no pace de prova a 4 e 42, e os outros 5 minutos no pace de prova a 4 e 36, depois 15 minutos e 52 segundos de desaquecimento a 5 e 19, totalizando média de 5 e 5. Então assim, o treino não foi ruim, mas a minha sensação do treino foi horrível, sentindo super cansado. E agora, acredito que o corpo vai, sim, espero recuperar um pouco, meu. Mas, estamos encerrando a semana, mais uma semana fiz o que eu pude. Não vai ser fácil, longe disso. O desafio vai ser bem difícil, mas estou fazendo o possível pra que dê tudo certo. Hoje, no treino, eu filmei bem pouco pra tomar o gel, assim, meio complicado no pace, pra beber também, mas vamos ter que dar um jeito. É isso aí, então, até o próximo vídeo e valeu!